Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, vamos continuar com a nossa campanha de Real World Royalty Aqui, vamos reinar o mundo, né? No último episódio, nós fizemos um progresso e tanto, temos uma estrutura aqui bem montada já, né? O que que tá acontecendo? Quest Ah! O novo sistema de Quest Os caras disparam os barons, os don't accept the quest... Deixa o que que tá rolando aqui Ah... Deixa eu ver essa Quest aqui O barão do Exo dos Unipares tá chamando por perto Ele tá sendo conhecido... Ele quer que eu mantenha... Hum... Ok... Hum... Aparentemente ele tá tendo uma missão onde ele quer que a gente mantenha ele seguro por alguns dias É um suficiente pra gente ter o título de Yeoman Não sei o que isso vem... E todos os benefícios que vem com ele Incluindo amplificador psíquico Habilidade de amplificadoras psíquicas Negócio meio Star Wars, né? Muito legal Ah... Hum... Bom... Eu não vou aceitar essa missão porque Simplesmente eu ainda não consigo Ah... Manter ninguém, né? Eu ainda não consigo manter ninguém Esse cara aqui é um visitante Tá simplesmente passando ali isso, tá ok? Vou deixar ele passar, não tem problema nenhum Dessas coisas aqui acontecendo Uma das coisas que eu vou fazer aqui, galera Que é... Isso aqui, ela dá uma diferença muito grande no mood No início do jogo e poucas pessoas se atentam a isso Então por isso que eu já vou fazer... Eu vou criar uma mesa aqui Ah... Não... Vamos usar uma mesa 2x4 aqui então Vou colocar ela aqui Perfeito Alguma coisa assim Vou colocar umas cadeiras aqui Uma Duas Três Quatro Quatro cadeiras é mais que o suficiente, né? Vou colocar essas cadeiras aqui por enquanto Perfeito Galera, eu mudei um pouquinho a nossa pesquisa aqui Eu tirei ela de painéis solares Porque eu me dei conta que eu não tenho baterias Então por isso... Oh God, saia daqui preguiça Pelo amor de Deus Você aqui é bem... Sai daí Fábio, sai daí Deixa de ser louco Não trabalhe perto da preguiça Ela ainda tá alimentada Vou ficar muito de olho isso aqui, galera Isso aqui é muito perigoso Por algum motivo ela comeu ali Por algum motivo ela comeu ali Por algum motivo a alimentação dela subiu Não sei exatamente qual Cadê nosso amigo consultor? Sério Eu vou ficar muito de olho isso aqui Ela tá com 49% de novo Ok Tem 442 dias É, por algum motivo Simplesmente vai subindo, né? A quantidade de comida aquela... Alimentação dela Não sei, talvez seja alguma coisa do normal E esses bichos não ataquem a gente Alguma coisa assim Porque realmente 45... 44... Eu... Eu... Quase... Entendi que ela tava caçando Que o vagando mudou pra caçando Quase, galera Pera Pera Esse... Esse bicho, ele... Ele é carnívoro, não é? Não, são imbívoros Cida pode ter sido dizimada pelos nativos continentes americanos na Terra A minha preguiça mais tarde foi trazida de volta usando clonagem avançada e gerações artificiais Ok, é sério isso? Eu... Eu jurava que ela era carnívora Jurava, de verdade E tem bastante madeira aqui que tá sendo cortada Tá ok, cortadas com sucesso Deixa essas coisas serem tiradas daqui também Ahn... Uma das coisas que eu acabei me esquecendo Que era uma cópia disso aqui Fábio, se possível Prioriza trabalhar nisso aqui, tá? Acho que isso aqui é mais importante Onde você foi? Resolveu carregar madeira, e é isso O Uf tava trabalhando até agora, tá? E um cara trabalhador Quer o nosso construtor mesmo, que eu já esqueci? Precisa de roupas? Eventualmente nós teremos Por enquanto não dá O Black Black, eu realmente quero isso aqui E eu preciso dessas... Paredes feitas aqui, por favor É... Eventualmente também eu vou minerar esses lugares aqui Ahn... Como é que tá a questão da nossa pesquisa? Claro, o Uf até que ele pesquisa rápido Ele pesquisou quase 100 pontos num dia Isso é bem considerável Isso vai poder ser em 12 dias Que é uma porcaria Enquanto eu não estou preocupado com a produção de comida Ah, galera, importante também Eu troquei o cultivo disso aqui Isso aqui tava pra raiz medicinal Só que eu me dei conta que o Bruno Ele ainda não tem 8 de habilidade, tá? E hoje de habilidade implantiva É o mínimo que se requer Pra conseguir plantar raízes medicinais Então por isso que eu fiz aquilo ali Ok? Pode tampar toda essa região aqui, principalmente Perfeito, o Fábio já foi ali construir Só que isso aqui não vai deixar essa coisa girar, né? Eu preciso transportar isso daqui, por favor Ok Ahn... Já tem alguma coisa acontecendo aqui O que é maravilhoso Vamos... Passar alguns cabos elétricos Eu acho que vou passar Pra essa parede aqui mesmo Eu vou subir aqui Até aqui tá, ok Os cabos nas paredes são sempre melhores Hum... Eu tenho espaço no estoque? Tem Perfeito Então dá pra carregar essas coisas aqui Assim que alguém tiver um tempo Será que você tá falhando na construção disso aqui? WTF Ok O Bruno ali tá... Ok Nome da nossa colônia Vamos lá Ahn... Como a sua facção deve ser chamada? Ahn... A nossa facção são... São os Wood Machines Ahn... Wood Machine, na verdade E... Como a... Comunidade local deve ser chamada? Não, nossa facção é a WM E a comunidade local se chama... Machines One Por que? Não sei É isso Ahn... Muito bom Ok? Tá passando o cabo pra cá Pra gente ter isso aqui Ativo fogão elétrico, né? Enquanto eu não tenho exatamente comida aqui Ahn... Importante Deixa eu setar aqui Tarefas Estão na tarefa Ahn... Estratégia criatura Eu quero fazer isso aqui Sempre Pronto, ok Simples assim Tombos raros É... Por enquanto a gente não... Não dá pra brincar com aquilo ali Deixa aquele cara lá Cara, a Mega Preguiça é vegetariana Eu jurava que Mega Preguiça era carnívora Eu jurava isso Quem tá tirando daqui? Maravilhoso O cabo tá sendo passado pra cá também Ok Para de falhar na construção dos fios, caramba Qual o seu problema? Olha isso O cara vai falhar pra sempre na construção do fio Perfeito? Tem alguém que tá à toa? Não, não tem Bastante coisa pra ser feita aqui ainda Onde você tá indo? WTF? Onde você tá indo Black? Transportar a refeição de sobrevivência Perfeito Vem cá pegar Tomara que você pegue todas, né? Se você pegar uma E sair daqui Ok Aí de vez em quando faz isso Tem 800 refeições lá Ele vai lá pegar uma E é isso Mais aço aqui Que eu não tinha reparado Aqui aparentemente teve alguma caça Aqui tem mais aço Aqui tem alguns Antílopes, alguns veados Tu, tu, tu Tem um dinheiro aqui Vamos habilitar esse dinheiro Por que não? Sabe em algum momento a gente usa ele Acabou a minha madeira? É sério isso? Uau, minha madeira acabou, galera Na verdade é até inesperado isso Tá bom, vamos cortar a madeira então Ordens Cortar árvores Vamos cortar essas madeiras de cá É, vamos cortar essas madeiras de cá Eu preciso de uma saída pra esse lado Eu acho que vou colocar aqui A gente tá meio longe, mas eu acho que estou ok Vou colocar uma saída aqui Esses lugares aqui eu não quero fazer saída Acho que esse lugar aqui é melhor Tu, 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 mangás Eu preciso que eles terminem de construir isso aqui também Isso é importante O carvalho tá fazendo tudo ali Aparentemente tinha um rato ali Espartejado com sucesso Deu couro Então ali a carne de rato E aí? Ah, esse fogão aqui eu quero colocar Refeições simples Fazer até ter pelo menos Uou, pera 30 refeições simples eles Na verdade 30 é muito pra quem não tem refrigerador Preciso muito das minhas baterias, de verdade Como é que tá o trabalho aí? Quase lá, né? Vamos ficar derrubando toda a madeira possível aqui Isso tá ok Eventualmente vou precisar de blocos também Talvez eu devesse começar a pensar Nos meus quartos Deixa eu pensar uma coisa aqui Quartos desse tamanho aqui são suficientes? 3 por... 5? Não necessariamente, né? Ou não, ou não Ah... Não necessariamente 3 por 5 é pequeno Ah, mas é o que o meu espaço deu aqui Que porcaria Não quero estragar aquilo ali Estrutura, deixa eu cancelar Talvez... 3 Pronto Isso aqui é 5 por 3 15 tiles De quarto Acho que isso tá ok Tomara que esteja ok Sim, todo mundo vai ter um quarto individual agora Por enquanto eu vou fechar isso aqui Perfeito Eu gostaria de portas Portas são importantes Ah, pra falar a verdade nem ficou tão ruim Nem ficou tão ruim assim Construí alguns quartos ali galera Os nossos... Amigos Tu, 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 tu Essa é a produção de energia mais mal utilizada que existe Oh no! Invasão já Filho da mãe Ok, ah... Eu tenho uma arma, se não me engano o Fabio Que era um ótimo atirador Esse cara tá vindo por onde? Ele saiu aqui embaixo Então ele vai dar a volta aqui por cima Ok Ah, meu outro atirador quem é? Deixa eu dar uma olhada Black Perfil Você definitivamente não sabe atirar O Fabio sabe O Uff não sabe O Bruno Carvalho Tem alguma coisa Ah, então Bruno Carvalho Por favor vem equipar com isso aqui Deixar esse cara subir Aqui por baixo não dá pra esse cara atacar Então você vai pelo outro lado? Será que você vai dar a volta pra cá? O que você tá fazendo? Ele tá vindo pra cá, ok Ah... O Fabio Venha pra cá O Bruno Carvalho também Venha pra cá Por garantia O Fabio não vai acertar esse cara nunca Deixa eu correr Onde você tá indo, Uff? O que você tá indo fazer? Não, não, não Au 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 Você anda um pouquinho pra cá O Fabio sai correndo Corre gritando Ai ai Corre gritando Perfeito Vamos ver Vamos ver qual a dificuldade de recrutar esse cara Vamos ver se vale a pena também As vezes não vale a pena Ele é aprendiz rápido Ele é piromaníaco Ele é comilão Não vale a pena né galera Fala sério Galera Eu mandei capturar esse cara aqui Simplesmente porque eu quero ver a dificuldade De capturar ele É isso tá Se a gente pegar ele tá ótimo Tem um piromaníaco Na colônia Não é a melhor coisa do universo Ainda mais na colônia feita de madeira Tá Mas tá ok Uff Pode fazer o que você quiser Ok Pera, calma Esse cara aqui ele tá com saúde Bleeding, etc, etc, etc Vamos Dar o devido tratamento pra ele Eu quero sem coisa Ahn Na verdade dá pra recrutar ele Não é tão difícil não Eu não sei galera Eu não sei Eu vou tentar O que é o nosso médico mesmo? O melhor médico é O Wolf Ele tá Observar as nuvens Não, é Trata esse cara aqui vai Vou tentar soltar esse cara Ok Perfeito Tá Esse cara aqui eu vou soltar ele Eu Eu realmente não quero Ter um piromaníaco Tá Na nossa colônia Ele também é comilão Comilão também não é legal Pera aí Comilão na verdade dá 4 de De cozinhar Deixa eu dar taxa de fome É, mas ele tem muito mais fome No geral Então não Eu não tenho tanta comida aqui assim Não seria interessante Por que que eu não tenho energia? Deixa eu até olhar isso Ahn Ah tá, isso explica Alguém construa isso aqui por favor Aquilo não é importante Aqui eu tenho mais madeira vindo daquele lugar Eu preciso conectar minha energia aqui Para eu começar a talvez caçar Ou coisas desse tipo Falando em caçar Fábio Siqueira Eu vou colocar aqui Caçar como 2 também É, eu acho que eu vou colocar caçar como 2 Até porque eu Provavelmente vou caçar 2 desses caras Para você ter carne E começar a fazer refeições simples E isso E tomara que esse cara não morra né Ele tá com bastante fome Ele tá com bastante dor também Acho que ele não vai morrer Ok Grupo de colisão rios Tá passando por perto Tá ok Alguém alimenta o cara ali Vai Sacanagem Não quero deixar o cara passando fome também Vai viver a comida para ele? Boa, ok Pronto, ok Tudo bem que ele veio aqui tentar Atacar minha colônia né Ah 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 Recessão alimentar Esbanjar não Vamos colocar simples Pronto Padrões Para Colônia animal não Animal neutro Facção neutra Tal quem Facção hostil Vou colocar aqui Sem Ervas Não quero gastar ervas nesses caras Basicamente Ok Alguém por favor Construir isso aqui Black, o que você tá fazendo? Ah, tem Tá conseguindo nossos quartos Tá ok Por que você tá fazendo essa volta desse jeito E ainda não tá vindo por aqui? What the fuck Black? O que você tá fazendo cara? Ah 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 Ah, porque você ainda não Não fez isso aqui Olha, isso explica Ah Black, é Para com isso, vai Pelo amor de Deus Deixa o cara ir embora Tchau Prisioneiro inútil Piro maníaco Perfeito Perfeito Tem uns quartos individuais que é maravilhoso Só tenho que tirar essas sujeiras daqui né Cadê Black? Tirar isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso que eu tenho que cortar Eventualmente nós teremos pisos aqui né Por enquanto não tem Boa Fábio Corta isso aí E Construa o resto aí Perfeito Isso daqui também tem que ser transportado daqui O que você tá fazendo? Ah, na verdade transporta isso daqui vai Transporta aquilo ali primeiro Acho que isso é o mais importante Essas coisas daqui são bem importantes também Mas ok Então vamos lá Eu quero Reinstalar Aqui Reinstalar Aqui Reinstalar aqui Reinstalar aqui Ok, ok Ah Deixou a do Fábio lá fora Sacanagem Isso aqui tem que ser carregado aqui pra dentro né Eu tenho refeições simples Aquilo ali continua girando Tá ok Colônia básica né galera O negócio tá acontecendo Nós temos uma mesa aqui pra galera comer Eu tenho um lugar aqui que eu falei que é quarto de De prisioneiros Uma colônia minimamente estabilizada né Minimamente estabilizada Deixa eu aumentar essa zona de estoque aqui Eventualmente nós vamos precisar dela Zona de estoque Zona de estoque Não é estoque de despejo Tenho quase certeza Vou colocar assim Preciso tirar essas coisas daqui Porque o wolf não deve estar nada feliz né Ambiente feio Quarto horrível etc etc As coisas estão acontecendo As coisas estão acontecendo Perfeito As coisas estão acontecendo O que aconteceu? Carne de rata apodreceu Ahhhh Algo isso fora Carne de cervo Carne de cervo Perfeito Eu precisava que isso aqui Começasse a funcionar Será que você não tá girando? Why? Não tem nada te bloqueando É porque tá sem coisa mesmo Ok? Estamos cozinhando ali Maravilhoso Pesquisa terminada? A gente precisava muito disso aqui Comprar a tela de pesquisa Eu quero painéis solares Ahhhh E agora eu tenho que planejar Onde nós vamos construir Nosso complexo de baterias né Eu acho que inicialmente Eu vou colocar ele aqui galera Inicialmente Provavelmente eu vou colocar Nosso complexo de baterias aqui Mas eu vou pensar nisso Vou encerrar galera Espero de verdade Que vocês tenham gostado A gente continua no próximo episódio Se você gostou Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Se você quer participar da colônia Deixa seu nome aí Que assim que vier um prisioneiro A gente capturar alguém Se tiver mais um colono aqui A gente coloca seu nome Tudo bem? Meu nome é Waka Mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até o próximo episódio Tchau tchau